E aí pessoal do canal Aventureiros Sem Destino, vou mostrar um pouco de similidade para vocês aqui, olha que lugar pessoal Aqui tem um restaurante nesse mirante, muito bom, vou mostrar para vocês aqui Olha, é toda a cidade lá embaixo Olha que lugar bonito Não dá para ver muito, muito bem, porque está cheio de librina, chuviscando, chovendo Mas é muito bonito A gente veio para almoçar aqui, mas está fechado hoje, não sei se é por causa da chuva Não dá para ver, não sei se é por causa da chuva É isso aí, muito bonito Está de parabéns ao proprietário aqui Pessoal, mais um vídeo pequeno aí mostrando esse mirante para vocês Olha ali embaixo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Um restaurante muito bom nessa vista para vocês Muito bonito Tamo aqui próximo de Gramado Aqui no Rio Grande do Sul Valeu Vou mostrar o trajeto até chegar ali embaixo de volta Vamos descer junto e vai ser no trajeto Valeu E aí pessoal do canal Aventureiros em destino Gravamos um pouco ali o mirante O restaurante está fechado Ele só abre no final de semana A senhora falou ali A senhora falou que só abre no final de semana Valeu Mas fiz um vídeo mostrando para vocês Vamos mostrar o trajeto de volta E aí 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 E aí